Fala galera 22 Estamos jogando super heróis É, sou fraquinho Vamos no nível 7 Pesa Oi, mesmo assim Ainda bem que eu vou A minha pirada Privada Ali ó Ai É escuta Parece que eu tô andando Quebrou Vou correr Agora eu sou de ferro Ativei minha super força E agora é meu peixe E eu sou de ferro Alguém 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 Eu estou em primeiro lugar Eu estou em primeiro lugar Eu estou em primeiro lugar Meu amigo Meu amigo é herói Meu amigo é vilão Meu amigo é vilão Eu estou em primeiro lugar Eu estou em primeiro lugar E agora eu estou em primeiro lugar Eu não consigo encontrar nenhum Mas eu vou voar, né? Ah, primeiro que eu quiser te ver se tu é aqui Pra carregar minha barra ali embaixo Tá carregando Isso, carregou Agora eu posso voar Vê se que eu vou no balanço Aí eu vou derrotar o policial Aí Nível 8 Vê se que eu vou no balanço Vê se que eu vou no balanço Vê se que eu vou no balanço Eu tenho que ativar meu poder de ferro Ah, vou voar, tchau Eu caí na água de leite Ai, e esse foi o vídeo, galera Espero que tenham gostado Deixe o like, se inscreve no canal E tchau Fica com Jesus Fui Tchau Tchau Tchau